Música Boa tarde, quarto ano, vamos para a nossa sexta-feira, 12 de junho de 2020 Vamos agradecer na nossa aula, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus O Pai nosso e cada dia nos jaios, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui nos que são ofendidos Não deixeis cair a invitação, mas livrais todos os males, amém Vamos para a nossa chamada, Nayaraline, Clara Vitória Hoje vamos aprender sobre o solo e ciências na página 22 O solo é uma camada onde vivem as plantas, animais, os seres vivos, que é a gente, os seres humanos É uma camada terrestre da terra, chamada crosta terrestre, subsuperfície do solo Onde podemos ver as variações de transformações sofridas por todos nós e pelas rochas Agora tinha mais eu que explicar um pouquinho sobre o processo do solo Primeiro, a rocha original começa a se desintegrar devido a ação da chuva, do vento e das variações dessas temperaturas No segundo, as rachaduras começam a aumentar de tamanho Permitindo que assim as plantas, fungos e bactérias se instalem As raízes das plantas e as substâncias produzidas pelos fungos e bactérias vão fragmentando as rochas No terceiro, os animais vegetais mortos misturam-se com o solo, fornecendo assim a matéria orgânica E no quarto, formam-se várias camadas do solo Já é capaz de sustentar árvores no seu interior Que já existem seres vivos, como minhocas, as raízes de árvores E o processo dessa formação do solo é continuo Na página 23 vamos ter a erosão São as camadas que são desgastantes devido aos seres vivos As águas, os ventos, tudo isso são seres que podem ser modificando o solo, tá certo? Então essa erosão, de acordo com esse desgaste com o solo Vem também o desmatamento Queimadas pelas florestas, pelas matas, lixos no meio ambiente Tudo isso vai fazendo com que essa erosão seja modificada e também fique poluído E vamos ter os cuidados do solo Vamos ter a drenagem, que é onde vai ter aquela drenação do solo Fazendo com que as plantinhas sejam plantadas Vamos ter a irrigação, que vai ser onde vamos regar os nutrientes Deixando ele seco com mais vida Vamos ter a arazão, que é onde a água já vai ter circulado no ambiente Porque os nutrientes fiquem vivos pela água e pelo ar Também temos a adubação, onde vamos adubar aquela terra Fazer com que tire aquele material orgânico, tá certo? E no fim vamos ter a rotação, que vai ser as frutinhas Tudo aquilo que a gente teve cuidado com o solo Vamos ter a colheita para colher todos aqueles frutos que plantamos Na página 25 vamos responder as atividades conforme foi explicado No primeiro vocês vão enumerar as alternativas de acordo com a ordem da formação do solo Como é que esse processo acontece? No segundo vocês vão analisar abaixo o cenário E irão responder o que está sendo apresentado na imagem E quais prejuízos esse tipo de ação no solo estão tendo Então vocês vão usar, tá certo? Vão prestar bem atenção e responder com a sua resposta, tá certo? No terceiro vocês vão observar a imagem e depois responder as perguntas a seguir Letra A Existe algum risco em construir casas em locais como mostrado acima? Vocês vão justificar a sua resposta Será que pode construir casas em cima de montanhas? Enfim, vocês irão prestar bem atenção e vão pensar Por que são colocados louros plásticos no encosto dos morros? Por que? Vocês vão prestar bem atenção na imagem e vão justificar com suas palavras aqui, tá certo? E no quarto vocês irão escrever qual ação de cuidado com o solo Deve ser empregada em cada situação abaixo Letra A O terreno não consegue reter água e o solo está muito seco Então esse processo se chama o quê? Letra B Por causa das plantações consecutivas, o solo está pobre em nutrientes e minerais E quando o solo está assim, sem nutrientes, está pobre disso, ele é chamado de quê? Hum, como vocês sabem, né? Hoje é dia 12, hoje é a nossa primeira fogueira Hoje é dia do Antônio, tá certo? O santo responsável por cuidar das crianças, o protetor das crianças É também conhecido como santo casamenteiro Onde ele vai abençoar as famílias, os casais, tá certo? Então hoje, como é a nossa primeira fogueira A tia Maísa vai mandar vocês fazerem uma receita bem bacana Vocês irão escolher uma receita de comida típica, tá certo? Da sua preferência Irão gravar um vídeo com a mamãe Fazendo essa comida típica Vocês irão falar que receitas irão ser levadas Qual é o modo de preparo E assim que a receita estiver pronta Vocês irão mandar a foto junto com a mamãe E mandar para a tia Maísa, tá certo? Só levando A tia Maísa vai querer experimentar da comida, tá certo? Para ver se realmente capricharem, tá bom? E enfim, com isso chegamos ao final da nossa aula Fiquem todos com Deus Tenham um ótimo final de semana E tia Maísa espero todos vocês para a nossa próxima aula E lembre-se, fique em casa e estude com a gente